Cara, essa questão que eu vou trazer agora, pra gente trocar uma ideia, é uma questão que vem me assombrando desde o fim do jogo contra o Bragantino, né? Porque quando o Atlético perde, sempre tem os mais apavorados, e quando o Atlético ganha, sempre tem os mais empolgados. E eu costumo fazer parte dos mais empolgados, né? Eu gosto disso, eu me divirto, eu acho que o futebol tem ali sua cota de dilúdico, como eu brinco lá no canal, né? Cara, o Atlético briga ou não briga pra cair? Ou o Atlético vai ter que ficar esperto pra não entrar numa briga contra o rebaixamento? Última vez que eu acho que o Atlético teve o mínimo de fantasma ali de rebaixamento foi 21, né? O grande ponto é que em 21 a gente abre mão do campeonato brasileiro pra se dedicar nas copas. Primeiro, foi algo pensado, e segundo, a gente tinha uma alternativa que era uma alternativa de brigar por títulos. O Atlético vai brigar ou não vai brigar pelas copas? Eu não sei. Parece que não. Pelo futebol que o Atlético entrega tanto no campeonato brasileiro quanto nas copas, hoje eu acho difícil olhar o momento que o clube vive e falar, a gente vai chegar longe. Então só sobra briga contra o rebaixamento. Ou uma possível briga contra o rebaixamento. Mas já é um campeonato brasileiro? Que beleza, você ganha dois, três jogos, você se recupera. A gente sabe disso. Mas já é um campeonato brasileiro que o Atlético vai pegando sua cadeira, vai se acomodando ali na zona de água de salsicha. Isso é muito preocupante. Porque se você separa do primeiro bloco, é difícil você voltar. Até porque esses times, na sua grande maioria, são times melhores que o Atlético. Ou pelo menos times que tem mais elenco, algo que é fundamental numa disputa de campeonato brasileiro. Então, vamos desenhar um cenário. Copas. A gente vai ver onde dá pra chegar, mas ninguém é muito esperançoso de muita coisa. Campeonato brasileiro. A gente cada vez despencando mais e com uma dificuldade imensa de vencer jogos e pontuar. Mas a minha grande preocupação, ela não tá nesse cenário de vai pontuar, não vai pontuar, vai fazer, não vai fazer. Minha grande preocupação, que eu acho que pode ocasionar uma sequência negativa e uma sequência com muita dificuldade do Atlético reagir, tá aqui ó, na cabeça, bicho. O Atlético, ele é um clube mentalmente afetado. Eu, quando eu digo que ele é um clube mentalmente afetado, não é pra ter pena do Atlético. Porque o Atlético, ele só tá colhendo o que ele plantou. Mas é uma realidade. Pelo menos, na minha perspectiva, é uma realidade. No sentido de diretoria. É uma diretoria, primeiro de tudo, esvaziada. É uma diretoria que não pensa futebol. É uma diretoria que tá com dificuldade de reagir. E é uma diretoria que parece acreditar que tá tudo bem. É uma diretoria que tá mais preocupada em bater boca com nota oficial do que tentar mudar cenários. O primeiro ponto é esse. Porque se a diretoria do Atlético tivesse preocupada em mudar cenários, pelo menos dois ou três reforços a gente já teria aí. Beleza? Então a diretoria não vai ser da onde o Atlético vai tirar força. Em 2020, a diretoria foi fundamental a partir do momento que chega o Paulo Autori como head coach pra estabilizar o clima. A diretoria, ela costuma ter uma importância muito grande pra tentar criar um cenário de paz. Hoje os diretores do Atlético mais criam um cenário de desordem do que um cenário de paz. Aí você vai dar uma olhada pro... Pra comissão técnica. É uma comissão técnica que chegou com muita vontade de trabalhar, com vontade de trazer boas ideias, de fazer um Atlético agressivo. Beleza? Beleza. Mas é um trabalho de 14, 15 dias. Assim, eles podem fazer o Atlético jogar bola pra caramba? Podem. Mas futebol leva tempo. Um trabalho de um treinador leva tempo. Trabalho de treinador não é ao imediato. Trabalho de treinador é uma construção. Trabalho de treinador é um tijolinho em cima do outro. E o Varini, ele vai ter jogos ali que o time vai melhor, outros que o time vai pior, até ele conseguir estabilizar e buscar regularidade. Regularidade é o que todo treinador busca. Tem alguns que conseguem mais fácil, outros que conseguem com mais trabalho. E o Varini vai tentar fazer com que o Atlético seja o mais regular, o mais rápido possível. Mas também não é um cenário fácil. Volto a dizer, não tem ninguém da diretoria pra trazer esse suporte pro Martim. Então, é um técnico novo, é um técnico chegando num cenário de muita cobrança, é um técnico sozinho e é um técnico que precisa tirar soluções o mais rápido possível. Aí você vai pro grupo. Um grupo que, cara, tem jogadores ali que eu concordo que são odiosos, mas vamos tentar pensar racionalmente. Um grupo pequeno, um grupo que muitos vão ter que jogar em muitos momentos no sacrifício, porque, cara, não tem quem você revezar em várias posições. Um grupo que, pra boa parte da torcida, é limitado. E um grupo que não tem ideia de jogo, porque a gente tem quatro treinadores num semestre. Então, olha como o cenário do Atlético também não é um cenário favorável pro grupo de jogadores dar uma resposta. Independente se o grupo seja bom ou independente se o grupo seja ruim. O grupo do Atlético, ele precisava de ideias pra render, de sequência de trabalho de treinador. Desculpa, gente. A gente teve um treinador quase a cada um mês e meio. Nem você, no seu trabalho, consegue entender uma metodologia com um mês e meio de trabalho em qualquer função. Beleza? Aí, paralelamente, você tem um torcedor que ouviu promessa, ouviu promessa, ouviu promessa, ouviu promessa, ouviu promessa. As promessas não foram cumpridas. Parece que o clube vive o momento mais desorganizado dos últimos anos. O torcedor se sente também ali num cenário de zona. E também, cara, não vai, porra, ignorar tudo que tá acontecendo pra apoiar os caras. Até porque ele não se sente representado. Nem pela diretoria, nem pela comissão, nem pelos jogadores. Então, o cenário mental do Atlético, ele é muito difícil de todos os lados. O cenário psicológico do Atlético, não tem ninguém ali que pareça ter capacidade de falar não, calma, a gente vai resolver de alguma forma. Cês entendem? Então, assim, é caos na diretoria, é caos na comissão técnica, é caos no elenco, é caos na torcida. E caos atrás de caos pode gerar um problema muito sério. Caos atrás de caos pode gerar uma situação muito séria. O que eu não vou falar aqui é o rebaixamento. Não vou falar isso, tá ligado? Mas eu vou falar que é uma queda no campeonato brasileiro, que aí, cara, vai saber onde pode parar. A gente não tem futurologia. Aí o pessoal fala das copas, né? Ah, o Atlético tem que cair logo das copas pra que a gente possa focar totalmente no brasileiro. Cara, uma porrada nas copas é uma porrada ainda maior no psicológico. Tudo que eu quero é que esse time se classifique contra o Serro, se classifique contra o Bragantino, pra ter nas copas um respiro. Tanto pro torcedor, tanto pra todo mundo. Pro Atlético, assim, não comprar o discurso de somos uma merda, somos fracassados, porque aí o time vai morrer. Aí daqui a pouco a gente tá trocando varinha e se chegar algum reforço também, não vai ter um cenário propício pra render. Então, assim, o jogo de quinta, ele pode ser até irrelevante pensando a longo prazo na sequência do Atlético na Copa Sul-Americana. Mas o jogo de quinta, pensando em autoestima e moral, ele é fundamental. E fica o meu pedido aqui. Se você quiser ir pra arena apoiar o Atlético, você tem todo o meu apoio, porque esse time vai precisar e muito do apoio da torcida.